Atenção, partida para o clássico imprensa 2014, Jujubell aparentemente foi para a dianteira, break dance, Bela Bisca ganha no terreno, avança também por dentro, Olimpio e China, a seguir aparece lá por fora Gamani, cruzaram os 1500 agora pelo binóculo, Jujubell vai encostando nos pau, um corpo inteiro, dois, Olimpio e China vai brigando com a parelha do Red Rapa, depois Bela Bisca assina as competidoras, enquanto lá pelo lado de fora melhora também em Córdoba, depois Coreógrafo, Hagen Daz, a seguir aparece a Gamani, depois Havana Club, assina as competidoras com Daliana logo depois, já vão para o final da reta oposta, Glicina M corre em último, na penúltima colocação, Denner de Rahner, antes de penúltimo, Baby Bloom, já desceram assim a primeira parte da grande curva, e Jujubell é a ponteira, aerosfera por fora em segundo, break dance em terceiro, o Olimpio e Manso tem quarto, Coreógrafo corre em quinto, são as cinco primeiras colocadas, Hagen Daz tomou a sexta, Bela Bisca fica em sétima, Havana Club é o oitavo, as oito primeiras, enquanto isso na nona colocação, corre Córdoba, as nove primeiras cruzam uma seta dos oitocentos mercenais, Gamani vai na décima colocação, depois aparece Lenha Nobre, depois tentando melhorar, Denner de Rahner, assim as competidoras, já com o Olimpio e Manso e depois comporam a curva de chegada, e já entram pela reta final, a aerosfera no encalço de Jujubell, cruzaram uma seta dos quinhentos mercenais, Jujubell é a ponteira, trazendo vantagem, break dance avança pelo lado de fora, Bela Bisca e Havana Club é essa por dentro de Bela Bisca, vão carregando, vão brigar pelo segundo lugar, Jujubell apontam dois e três de vantagem, Olimpio que laxa e na briga, Bela Bisca carrega por fora, Bela Bisca começa a arrancar junto com Havana Club, Jujubell aponta, Bela Bisca arranca pelo lado de fora, Bela Bisca arranca duro pelo lado de fora, Bela Bisca domina Jujubell na dupla, Bela Bisca, Jujubell, Raquendaz, cruzam a faixa final, depois chega a Havana Club, saiu o resultado do sexto pare do programa.